Olá, meninos e meninas do meu Brasil, sejam todos bem-vindos, porque hoje a gente tem um especial de infantil e menino pra vocês E acompanha nesse vídeo, pra começar o fim, eu já vou te revelar de cara que eu tô aqui na Sofia Kids E eu encontrei festas a partir de 10, 12 reais no atacado, bora diretor Então, gente, a Sofia Kids é essa loja que tem tanto aqui o espaço físico no setor branco do Centro Festo de Fortaleza Eu vou já já mostrar o cartão pra vocês, como também lá no Buraco da Gira Ela tá com coleção Infanto Juvenil aí, super em alta, com preço a partir de 38 reais no atacado, vestindo até 14 anos Que são as propostas no Crepe Duna, como vocês podem ver Na coleção Infantil, eu tenho peças a partir de 39 reais nessa mesma coleção Super Fashion no Crepe Duna, tá? Olha só o que eu encontrei, lindo, né, gente? Conjuntinhos mais caras de princesa, em neoprêmia, em tecidos mais enriquecidos e diferenciados Vocês também vão encontrar aqui Aí, ó, deixa eu mostrar Olha os vestidinhos trapézio São lindos Aqui dá pra fechar a encomenda a partir de 10 peças e vocês podem mesclar Aí pegou no meu ponto fraco Olha, gente, coleção também infantil Para meninos São os conjuntinhos mais perfeitos também Eu tenho tanto no Tactel quanto no Moletinho Super lindo mesmo É aquela loja que é coringa porque você pode comprar tudo em um só local Deixa eu arrumar aqui que tá difícil de botar no cabide Vou dar uma volta pra vocês verem a vitrine externa Golapolo Calças Shortinhos Conjuntinhos Olha esse que fofo, gente Com detalhe em cordinha Super delicado Super angelical Então aqui, ó, os conjuntinhos pros meninos em Moletinho Também super lindo Vestidinhos mais elaborados Tem muito com acessórios E tudo isso vocês podem mesclar É uma loja que é especialista em Moda Infanto Juvenil Vestido de 1 a até 16 anos de idade Vou entrar na loja Que aí eu vou conversar com as meninas Pra gente ver quais são as novidades, tá? Deixa eu mostrar Oi, Cati Essa daqui gosta de se esconder Tudo bom? Como é que você tá? Cati, me mostra aí logo o cartãozinho Pras meninas saberem aí onde é que fica Olha, uma loja abençoada por Deus, viu, gente? Presta atenção Tô aqui na Sofia Kids Ela tem duas lojas Uma loja no Centro Festo Setor Branco E outra loja no Feirão do Buraco da Gia Que é a loja Expansão Que eu conheço muito bem Tá lá sempre nos dias de feiras Quartas e sábados, principalmente E aqui, né, Cati É de terça a sábado A sábado A partir das 9 horas De 9 às 17 horas Tu tá no atendimento online? Tô Deixa eu mostrar aí pras meninas Como é que tu manda? Tu manda por catálogo? É Deixa eu ver o catálogo da loja A cliente pele, vai fazer pedido Pronto Já manda o catálogo Gente, é muito organizado Olha Ai, perfeito É isso que eu quero mostrar A loja tá muito preparada Ela tem um cast de produtos enorme Mas aqui, o catálogo é todo organizado Vocês vão encontrar produtos de 10 A partir de 10 reais Até quanto, Cati? O mais caro da loja? Até 130 no atacado Que é barato Que é barato mesmo assim, né? Coisa boa A loja é totalmente especializada em peças do Infanto Juvenil E vocês vão encontrar também artigos assim Como acessórios E eu vou dizer uma coisa Ela não te deixa na mão Que estoque preparado E aqui, ó Veste os nossos piquei ruxos das peças íntimas Até o jeans Tô com algumas novidades pra vocês Legs variados Vestindo até 10, 12 anos Pera aqui pra mim Pega Deixa eu mostrar pra vocês, gente, ó É no suplex Estampas digitais Não tem transparência, tá? Tá vendo? Olha a compressão da peça Boa também Preço no atacado, 12 reais Ai, o que é que eu tenho mais aqui pra vocês? Coleção luxo de vestidinhos Tu tira pra mim, tu tira Tu me ajuda? Só coisa linda Olha que coisa mais fofa, gente Cada um mais lindo que o outro A partir de 79,99, 80 reais 80, 85 Ah, porque tem uns acessórios, né, gente? Olha que coisa mais linda Neoprene De hiper qualidade E alguns com detalhes em bicos Olha os bicos Que riqueza, gente Realmente é um trabalho sem igual Tem um vestidinhos também Ai, que lindo Meu Deus do céu De quanto? 85 E acompanha a tiara, viu? É lindo demais, gente Coleção dos meninos Com várias propostas Me diga aí O conjunto mais barato pra menina A partir de quanto? De menina Esse aqui De 29 Barato Do jeito que os meninos gostam de vestir Olha, gente Moletinho De 20 reais Quais são os de 20 reais? Mostra pra mim Cuida Quero ver Ela vai mostrar São os lá de fora 20 reais Lembrando que vocês podem mesclar Gente, são os conjuntinhos De camisetinha machão Com o Mauricinho No tactel De estampa personalizada Vocês podem mesclar Que a loja tem de mais perfeita As estampas estão Tão em gosto, né? Ai, que lindo Tem uma versão Na camiseta também Na camiseta fica quanto? Recebe, mulher de Deus Tá varado demais, viu? Preste atenção, gente Tenho peças aqui também Em promoção na loja A partir de 14 reais Ah, deixa eu mostrar Um pouquinho aqui Pra vocês também Coleção juvenil Lindíssima No Crepe Duna Vestindo até 14 anos de idade Com preços A partir de 38 reais No atacado Peças com tela Tecidos diferenciados Jeans Para meninos e meninas É tudo isso E muito mais O que você vai encontrar Aqui na Sofia Kids Sinceramente Eu espero que você tenha gostado Eu vou já já encher A minha sacola Mas antes Você segue a Sofia Kids Tá, gente? Com o Instagram Conta pra mim Arroba Sofia Traz aí o cartão Cuida, cuida Antes segue Feirinha na madrugada Uma feira da madrugada Oficial Segue a Ana Sampaissé Procura aí, diretor Qual é o Instagram? A Sofia Kids Sofia com F e H Kids Muito bem, gente Agora é com vocês Me digam lá embaixo O que foi que vocês Mais gostaram da loja Peças a partir de 10 reais Pra você que quer comprar No atacado E várias opções Um preço que parece promocional Mas não é, gente? É preço de atacado especial Pra vocês Um super beijo E até mais Tchau